Música Oi, estamos começando mais uma edição do programa Estação Cultura. Hoje temos o grupo paulistano Companhia do Tijolo com duas peças no Festival Palco Giratório Sesc. Ainda cinema no comentário de Jaqueline Schala. E abrimos com música Giovanni Barbieri e Dudu Sperp. Com vocês, rapazes! Música Fez o meu rancho lar nas nuvens Onde se pode conversar Onde os anjinhos são cor de chope Tomo cuidado só ao debruçar Vendo uma hora Diz pro menino Música Fique a vontade Aos meus amigos que ficam Música 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 Obrigada rapazes, agora nós vamos fazer um intervalo Lembrando antes que nesse domingo tem João Bosco em Porto Alegre Ele faz um show no Bourbon Country apresentando o álbum 40 anos depois Fica a dica 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 que o Guinga e o Aldir Blanc escreveram em homenagem ao Tom Jobim. Então, são vários compositores aí. E, claro, que a maior parte das canções são do Tom. Bom, Dudu, a gente já te conhece, sabe que a MPB é uma interface amigável para ti, mas a gente não conhecia essa parceria com o Giovanni. Como é que surgiu? Então, na verdade, é uma parceria nova. Eu descobri o Giovanni e um amigo, um músico em comum me indicou ele. Eu procurei e foi imediato. A gente já saiu sentando, fazendo coisas e curtindo. É um grande músico daqui. Também tem essa identificação com o MPB. O MPB e jazz. Ele está falando que ele está sem microfone. Não, o Giovanni toca qualquer coisa, daqueles músicos completos, que tocam realmente qualquer coisa e com alma e muito bem tocada. Então, eu estou realmente me sentindo no céu. Estou no Rancho das Nuvens, como diz a canção do Guinga. E lá no Café Fonfon, que é aquele lugar super agradável. Café Fonfon, que é um dos espaços maravilhosos que a gente tem em Porto Alegre. Infelizmente, não temos muitos espaços, mas o Café Fonfon é um desses grandes espaços que a gente tem para mostrar a música daqui. É importante que as pessoas compareçam, vão para saber o que está acontecendo e curtir. Realmente, é um espaço fantástico que a gente tem. Tá, então vamos dar o serviço aqui para o pessoal. Para quem quiser me visitar, é uma doçura esse nome, né? Hoje às nove da noite, no Café Fonfon, na Rua Vieira de Castro, número 22. Bom, nos resta agradecer aqui vocês no estúdio e o que é que vocês vão tocar de Saideira? Nós é que agradecemos. Então, a gente deixou para Saideira uma canção do Tom Jobim, que todo mundo conhece, para fechar o programa. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que vocês lá hoje à noite não tenham medo da chuva. Vamos lá. Então tá bem. Tchau para todo mundo, até amanhã e vamos ficar de música aqui. Obrigado, valeu. Um cantinho, um violão Esse amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar Da janela ver se o corcovado redentor, que lindo Quero a vida sempre assim com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste, descrente desse mundo Ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade, meu amor Um cantinho, um violão, esse amor Um cantinho, um violão, esse amor Se ama Se ama Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar Da janela Tchau Tchau